O acordo firmado entre o Ministério Público do Trabalho, o Governo do Estado e a Usina Porto Rico vai permitir a construção de um galpão de trabalho no Presídio Feminino Santa Luzia, em Maceió. Lá, as reeducandas vão poder desenvolver atividades produtivas que vão prepará-las para o mercado de trabalho. Elas serão acompanhadas pela Polícia Penal e pela Secretaria de Estado da Ressocialização e Inclusão Social. O custo vai ficar por conta da usina, que deve investir R$ 500 mil na obra em um espaço de 170 metros quadrados. O início da construção está previsto ainda para este ano.